Olá, gente linda! Seja muito bem-vindo ao canal da Fernogueira. E hoje eu vou ensinar pra vocês, passo a passo, como comprar o seu pacote, como se validar na Trust Invest e fazer parte da melhor empresa de investimento que tem no momento. Então, bora lá! Gente, eu uso o mercado do Bitcoins. Pra você validar o seu cadastro na Trust Invest, você tem que ter uma conta numa exchange, tá? Pode ser a exchange da sua preferência. Eu uso o mercado do Bitcoins porque de lá eu saco para a minha conta corrente, ok? Porque pra validar o cadastro na Trust Invest, entre Bitcoins, né? É em dólar, mas você converte, aí entre Bitcoins e ele deposita em Bitcoins na sua conta, ok? Aí você vai transferir pro mercado do Bitcoins e, consequentemente, vem pra nossa conta corrente. Então, bora lá! Vem comigo aprender passo a passo na prática. Eu vou mostrar pra vocês o mercado do Bitcoins, eu vou mostrar pra vocês a Trust Invest. Então, vem com a fornogueira, vem atender, vem! Então, bora lá, gente linda! Eu vou ensinar, ó! Aqui é o mercado do Bitcoins que eu uso, tá? Vou fazer o meu login pra vocês. Já tá aqui, ó, tudo certinho. Ah, esqueci que eu tenho esse... É tão seguro que eu tenho essa autenticação de dois passos, né? Vamos ver. Pronto, gente! Já estou dentro aqui da plataforma do mercado Bitcoins. Aí, como que você vai fazer? Você vai fazer o seu cadastro, tá bonitinho, ó. Eu fiz aqui home, configuração, tudo certinho. Vai cadastrar a sua conta. Vou mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Atualizar cadastro, perfil do cadastro, documento, tudo bonitinho. Aí, pra você descobrir qual o número da minha carteira, Fernanda, vamos voltar lá, ó. Vamos voltar em home. Ih, sai da conta. Êêê, pessoa! Vamos voltar, aê! Então, eu tenho uns Bitcoins aqui, né? Aí, vamos lá em receber. Esse número é a minha carteira de Bitcoins, tá? Então, qualquer lugar do mundo que eu for, é esse, essa é a minha carteira Bitcoins. Eu vou copiar esse número e vou cadastrar na Trust, tá? Investe, vamos lá. Agora aqui a Trust, vamos entrar, a pessoa... Ó, já está aqui, Fernogueira. Vamos lá. Pronto. Ó, validando o cadastro. Beleza. Aí, vocês vão... Vamos pôr aqui, Brasil, né? Ó, primeira coisa, vamos aqui, dados pessoais. Vocês vão fazer o cadastro certinho de vocês, tá? Aí, ó, vamos lá. Nome, completo. Tá vendo aqui, Bitcoins é o número da minha carteira, do mercado Bitcoins. Então, quando eu pedir o meu rendimento, eu vou sacar, vou mostrar aí. Já está gravado o número da minha carteira. Gente, no mesmo dia, já vai estar disponível no mercado Bitcoin. De lá, eu saco para a minha conta corrente, ok? Então, passo super fácil. Aí, a gente vai vir aqui, ó. Vamos lá, ó. Comprar planos. Como validar o seu pacote, tá bom? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui. Vamos lá. Comprar um pacote de 15 dólares ou qualquer outro valor. Aí, você vai confirmar, tá? Opa, aí vem aqui nesse... Vamos lá. Nessa ação. Aí, ó, por exemplo, em Bitcoins. Sim, Bitcoins. Aí, ó. Lembra que eu falei daquela carteira, aquele número de Bitcoins? Então, o que você vai fazer? Você vai colar aquele número aqui. Aqui, nesse transfer, tá vendo? E confirmar automaticamente o Bitcoin do valor do pacote. Você já vai validar o seu pacote. Vou voltar lá no mercado Bitcoin, gente. Como comprar Bitcoins no mercado Bitcoin? Então, você escolheu um pacote de 15 dólares. Você vai fazer vezes os dólares do dia. Você vai depositar na conta do mercado Bitcoin, vai mandar em anexo o comprovante e ele vai liberar o valor do pacote em Bitcoins. A hora que você gravar a sua carteira lá, o que vai acontecer automaticamente? O teu pacotinho já vai estar, nossa, valendo. Você já vai estar na melhor empresa de investimento desse mundão, né? É isso, passo a passo. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda mensagem, manda direct pra gente, um oi no WhatsApp. Ah, tem outra maneira de validar também, gente. Vem aqui no meu WhatsApp. Ó, vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem validar o pacote, vocês também podem fazer depósito nessa conta. Deixa eu até tirar meu celular daqui. Olha a arte que a pessoa está fazendo. Ó. Eu vou deixar a conta também da Trust Invest. Me manda o comprovante que eu ativo pra vocês na hora a conta. Eu não, né? Eu mando lá pra central, pro escritório. E aí a gente ativa na hora a conta. Mas é muito importante ter uma conta no Exchange pra você poder receber os seus rendimentos, tá bom? Então, é isso. Bora lá. Vem comigo. Vem com a Trust Invest. Vem com a Fernogueira. Vem com a Trust Invest.